A CIDADE NO BRASIL Em 1586, essa história ainda era contada e recontada oralmente na antiga capital da Espanha, Toledo. Era a história do enterro do Conde de Orgaz, fato que havia acontecido pelo menos dois séculos antes, em 1312. A história propagada no século XVI já misturava fatos reais e lendários, e era mantida viva, principalmente pelos párocos da igreja de São Tomé, onde o famoso Dom Gonçalo Ruiz, antigo senhor de Orgaz, havia sido enterrado. E tal história não poderia jamais cair no esquecimento. Uma obra de arte foi encomendada, imponente e onerosa, para o local de seu túmulo, que fizesse reviver no coração dos fiéis as virtudes mais belas e mais importantes de um cristão, as quais já haviam sido manifestadas por esse personagem ilustre da região, Dom Gonçalo Ruiz. O artista encarregado de tal missão era nada menos do que um dos estrangeiros mais reconhecidos de Toledo, Domênicos Teutocópulos. O pintor, natural da ilha grega de Creta, percorreu um longo caminho até chegar à sua última parada, Toledo, onde sua obra atingiria o apogeu, espalhando o nome pelo qual era conhecido ainda em vida, El Greco, o Grego. De acordo com a história contada, as virtudes de bondade e caridade de Dom Gonçalo Ruiz, especialmente em doações de terras e na construção de um mosteiro para os beneditinos, haviam sido merecedoras da vinda dos próprios santos Agostinho e Estevão no dia de seu funeral. Os santos, com suas próprias mãos, se encarregaram de depositar os restos mortais de Ruiz em seu túmulo. O fato, lendário ou histórico, poderia ter sido retratado das mais variadas maneiras. Outro pintor teria optado por algo pomposo, uma encenação cheia de cores e ornamentos. Mas não El Greco. Dono de um estilo único, iniciou seus estudos na própria ilha de Creta, na época Colônia Veneziana. Na pintura de ícones bizantinos, foi onde deu seus primeiros passos. Logo, no entanto, a ilha ficaria pequena demais para Domênicos, que partiu rumo à Itália, Veneza, depois Roma. Relatos apontam que trabalhou no ateliê de Ticiano e teve contato com pintores como Veronese e Tintoretto. E com eles aprendeu algo que levaria para a vida, o uso da cor como principal mecanismo de transmissão de emoções e sensações. O modo um pouco diferente de sua pintura não deve ter aberto muitas portas para El Greco na Itália, mas essa não seria sua última parada. Foi rumo à Espanha, Toledo, que El Greco se dirigiu e de onde nunca mais sairia. Tinha 36 anos. Seu objetivo com tal mudança era cair nas graças do poderoso rei da Espanha, Felipe II, que empreendia a construção de um dos maiores complexos arquitetônicos da época, El Escorial, nas cercanias de Madrid. A tentativa de El Greco fracassou. O rei definitivamente não simpatizou com sua pintura, com aspectos que pareciam mal acabados, pinceladas grossas, figuras demasiadamente alongadas, maior preocupação com o efeito cromático e de luz e sombra do que com o realismo, a perspectiva e o espaço. Seria em Toledo que El Greco passaria a produzir suas maiores obras, e o enterro do conte de Orgaz, a mais importante. A morte da carne, da morada terrena, é aqui representada por El Greco como algo maior, transcendente. Ele separa sua tela, com 4,8 metros de altura, por 3,6 metros de largura, em duas partes. A superior, representando o céu, o paraíso. E a inferior, a terra, a matéria. A divisão? O limite entre esses dois mundos? Uma linha quase que horizontal de cabeças, de vários homens que assistem ao sepultamento. O nascimento do outro lado exige, desse aqui, a morte. Mas a morte como símbolo daquilo que não necessariamente acaba, mas se transforma. De acordo com Cristo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. El Greco, em uma das representações mais belas da história da arte, mostra o nascer do espírito, que, por um buraco pequeno, um ventre materno, pelos braços da virgem, nasce de novo. A imagem é de um bebê, puro, livre de pecados. Cristo o espera no topo da tela. Personagens icônicos no céu, como apóstolos e profetas, e na terra, contemporâneos de El Greco, enchem a cena e nos levam a percorrer os olhos por cada um. Enquanto Santo Estevão e Santo Agostinho colocam o corpo de Dom Gonçalo em sua tumba, elegantemente trajado, com armaduras de cavaleiro, do lado direito, um padre reza o funeral. E do lado esquerdo, um monge franciscano assiste ao enterro. O mais jovem é Santo Estevão, primeiro mártir cristão, e que tem a cena de sua morte por apedrejamento retratada em suas roupas. O mais velho e com mitra de bispo é Santo Agostinho, um dos padres da igreja e da ordem que Dom Gonçalo Ruiz ajudou durante toda a sua vida. As duas partes da tela, aparentemente dois mundos separados, só passam a se conectar quando entendemos que são os homens, suas cabeças conscientes que se ligam ao outro mundo. É quando percebemos que nem todos estão alheios ao que acontece na parte de cima, no céu. Desde o diácono, de costas para nós, que eleva seus braços e olhos em direção aos céus, até figuras específicas, que observam com atenção a vida que nasce do outro lado. Esses elevam seus olhares para o alto. Outros olham para baixo, com tristeza, como se a morte do corpo fosse o fim de tudo. Há ainda os indiferentes, omissos. Curiosamente, um dos personagens que carrega a cruz da Ordem de Santiago, fundada em 1170, tem os gestos e feições mais interessantes do quadro. Olha para Santo Estevão como que incomodado por ter sua posição de destaque ofuscada na cerimônia. Apesar do símbolo indicar algum grau de conhecimento e de hierarquia na Ordem, isso não faz dele alguém que tenha inconsciência do que acontece além da ação terrena. El Greco, no entanto, autorretratado entre os personagens em preto, olha diretamente para nós, para o espectador. Parece que nos pergunta, e você? Onde está teu coração e teu pensamento? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu?